Olá pessoal, tudo bem? Quero mostrar para vocês o meu pezinho de araçá roxo. Já está sendo polinizado aqui por uma abelhinha. Esse ano aqui, essas frutíferas que eu tenho aqui neste outro lugar aqui, bombaram. Então, ficaram repletas de florzinhas. Esse ano, acho que todas... Olha que coisa linda! Duas! Então, esse ano, todas... Tirando o meu pé de jabuticaba, né? Mas todas que eu tenho aqui, ó, estão repletas de frutinhos. Frutinhos não, ainda são tudo flores, né? Botõezinhos florais. Eu tenho essas plantas aqui há bastante tempo. Comprei todas lá no Cea Gespe. Fui uma vez lá e trouxe o carro cheio. Então, isso deve ter já uns 5, 6 anos, mais ou menos. Então, aqui foi onde eu comecei a cultivar minhas frutíferas em vaso. Até a minha... A manacá da serra, não. A minha cereja de Madagascar, ela ficou repleta. De botões. Eu não podei. Não fiz nada. Só adubei com esterco bovino. Mas estourou de botõezinhos. Só que, infelizmente, caíram todos. Porque ela é uma... Uma árvore... Uma frutífera macho. Então, esse ano eu vou podar ela. Porque esse ano era a minha esperança, né? Então, infelizmente... Não tem... Não dá pra ter plantas aqui, frutíferas. E não... Não aproveitar. O espaço é muito pequeno. Então, eu quero cultivar só aquelas que vão me dar retorno. Eu também não consegui filmar no dia que ela me frutificou. Porque estava um tempo muito fechado. E eu venho aqui só nos finais de semana. Mas eu fiquei assim... Maravilhada. Mas, infelizmente, caíram todos. Agora, vamos ver aqui se era assar, né? O correto era a gente agora começar... A cobrir os frutinhos. Né? Que esse daqui é igual goiaba. Essa minha aqui tem gostinho de goiaba. Dá aqueles bichinhos também. Ó, já tem alguns frutinhos amadurecendo. E esse daqui, esse era assar roxo, você tem que deixar... Eu deixo o frutinho cair. Aí, quando ele cai, é que ele já tá... Num ponto certinho pra você comer. Ó, uma abelhinha. Ah, é muito bom. Então, hoje o vídeo vai ser do meu pezinho de araçá roxo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.